Você quer chamar a atenção do seu cliente para construir estilo frame e você não sabe o que fazer? É o seguinte, vou te dar a dica agora. Deixa eu guardar minha máquina primeiro. Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, há vários anos já no mercado e com várias técnicas e táticas, exatamente para ajudar você a fechar negócios de estilo frame. Você tem que entender, o mercado está balizado. O preço do metro quadrado, as pessoas já sabem, já tem fechado, as pessoas já tem isso de cabeça. E hoje não dá para você ficar brigando com isso. Falando, ai não, porque o meu preço é bem mais caro que os outros, por causa disso, 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 disso. Pode ser que eu feche obras sim, pode ser que você feche o volume X, mas existe uma maneira diferente de trabalhar. E aí qual que é essa maneira? Essa é a maneira que você vai entregar para o cliente alguma coisa com uma qualidade melhor, com uma maior garantia, bem mais rápido e pelo mesmo preço. Helena, como é que eu faço esse milagre? Trabalhando a maneira correta. Trabalhando a maneira que você tinha que estar trabalhando já há muito tempo. Então se você trabalha e ainda não está nesse resultado, você devia estar trabalhando, você devia estar buscando melhorar. Porque eu vejo muita gente que já está no mercado do Steel Frame trabalhando, mas não entrega isso, nem vende isso. E é isso que você vai fazer. Porque a partir do momento que você fala, olha, eu tenho uma solução para você. Solução. Lembra aquela história que eu não vendo Steel Frame? Eu já falei isso, eu vendo solução. Eu tenho uma solução para você que eu consigo construir três vezes mais rápido. Eu consigo construir com bem menos pessoa. Eu consigo te dar uma garantia, uma qualidade muito superior da alvenaria. E além de tudo, eu não vou aumentar o seu preço para fazer isso. Eu vou fazer o mesmo preço que as pessoas já fazem. Eu não vou te cobrar mais por isso. Cara, o cliente que não parar para escutar, ele é maluco. Ele é maluco. É isso que vai acontecer. Aprende isso. Você não vai vender Steel Frame. Você vai vender as vantagens que ele entrega. Você vai vender os benefícios que ele tem. Para você conseguir entregar tudo isso e manter o mesmo preço, a gente tem diversas opções e soluções para a gente poder trabalhar com o nosso sistema. Cara, isso é uma puta vantagem. Às vezes pode ser uma puta dor de cabeça, porque se você não conhece todas as soluções, como é que você vai procurar? Como é que você vai indicar a melhor solução? Você está achando só, né? Igual a galera do Drabol, que acha que tem a placa STR e o RF e acabou. Não tem mais nada. Meu amigo, tem mais de 20 placas no mercado. Misericórdia. É um inferno, porque você precisa conhecer tudo isso. Mas só após o momento que você conhece tudo isso, você consegue realmente vender vantagem. Você consegue se diferenciar. Você consegue mostrar para o cliente que existe uma maneira melhor de você trabalhar. Uma maneira que é melhor para ele, como consumidor final, como pessoa que vai ocupar aquele espaço, e melhor para você. Você vai ter bem menos trabalho, você vai construir bem mais rápido, e você vai poder lucrar muito mais. É isso que acontece. Existem maneiras técnicas de se trabalhar na construção civil que a grande maioria não utiliza. Por que eu falo isso com propriedade? Minha família está no mercado já há mais de 30 anos. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com o Steel Frame. Há 13 anos atrás eu vendi minha primeira obra. 13 anos. Você acha difícil vender agora? Imagina 13 anos atrás. E por que a gente está há tanto tempo no mercado? Porque existem técnicas, soluções e métodos que a grande maioria não segue. E eu falo isso também, não falo embasamento na minha cabeça. Ah, Helena, você está falando que está todo mundo fodido no mercado. Não. Cara, outro dia mesmo, peguei uma pesquisa lá do Senai, falando que a maior taxa de mortalidade das empresas é dentro da construção civil. E não é só de quem constrói, não. É de quem presta serviço de mão de obra, é quem vende projetos, é quem vende consultoria, até quem vende material de construção. A maneira que você trabalha hoje, provavelmente não dá para continuar trabalhando. E é isso que é mais importante você entender. E você tem que mostrar isso para o seu cliente. A grande diferenciação do Steel Frame é exatamente essa. Você tem que pegar todas as vantagens e mostrar para ele que você pode. Ele vai te escutar. E aí existe um passo a passo que você segue, já falei aqui no YouTube, tem diversos vídeos de como você vai atender. E mostrar para o seu cliente como efetivamente você vai entregar para ele um produto diferenciado, de qualidade, que ninguém mais entrega. Aproveita que tem poucos no mercado. Tem poucos no mercado porque eu sei, eu tenho mais de 750 alunos em todo o Brasil, e alguns desses alunos, até uma parte considerável, eu posso te dizer, são pessoas que não são do ramo da construção, querem uma construção em Steel Frame, mas não encontraram a pessoa certa para construir para eles. Não sentiram firmeza, não sentiram confiabilidade, não sentiram segurança na hora de contratar. Se existem pessoas me procurando para aprender, não é para construir para elas não, para aprender é porque falta ir no profissional no mercado. E é isso que abre a margem, abre oportunidades para você. Está na hora de você se especializar, está na hora de você começar a mostrar todas essas vantagens, está na hora de você começar a entender como realmente o sistema funciona. e Steel Frame é muito simples. Qualquer pessoa monta essa jossa. Agora, ele é fácil? Não. Todo mundo tem os resultados que eu tenho? Não. Todo mundo chega no patamar que vários dos meus alunos já chegaram em diversas regiões do Brasil? Não. Não são todos. Existe técnica, existe procedimento, existe método. Método. Isso é importante. E é isso que você tem que mostrar para o seu cliente. Olha, cliente, qualquer um constrói. Qualquer um constrói. Mas eu não sou qualquer um. Eu tenho técnica, eu tenho procedimento, eu tenho método. Eu consigo te entregar algo que ninguém mais vai estar entregando no mercado. E é isso que você vai mostrar para ele. E te digo mais até, tá? Quando você mostrar realmente o seu valor, você vai poder até cobrar mais por isso, ele não vai estar ligando não. Porque ele vai estar vendo confiança em você, ele vai estar vendo vantagem. Ele vai estar entendendo que você vai entregar o que ele precisa. Muitas vezes ele não vai fazer nem cotação com outra pessoa, com outra empresa. Isso é um sonho de consumo, né? Então faz uma coisa, você está preparado, você está no momento, você está sentindo que está na sua hora, e que você tem que mudar de patamar. Pega um caminho mais curto, você não precisa assistir os mais de 500 vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Você pode ir para a minha imersão de Steel Frame, que é aqui no Rio de Janeiro, ou você pode pegar um atalho mais curto ainda. Entrar para a turma do meu curso online. E como é que você faz isso? É muito simples. Você clicar no botão aqui de baixo, me chamar no WhatsApp. Helena, ou então Joana, que trabalha comigo, a minha assistente. Olha, eu quero entrar para a turma. Como é que faz? E ela vai te dar todos os caminhos, ela vai te dar todo o passo a passo, vai mostrar realmente o que você precisa. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Chega de ficar brigando por preço de metro quadrado. Você não precisa convencer o seu cliente. Não tem que convencer ninguém. Você já é vantagem, você já é superior. Você só tem que mostrar para ele o caminho certo, que ele tem que seguir. Grande beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.